A gente conhecia você, mas hoje eu não conhecia mais. Foi um completo famoso, Flamengo, equipe campeã. A gente chegava e ficava assistindo, Flamengo. A gente tem que ficar admirando. Vem. 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 Meu Deus do céu, deixa eu ver. Na cãibra? Tá muito. Meu dedinho. Vai, agora vai. Vai, agora vai. Nossa, não bota com o coração agora. Gente, eu não passei. Não tem mais alunos, né? Não vamos fazer, não tem mais alunos. Isso é falta de dar um vira da... Não conseguiu, não conseguiu. Não, deve ser aqui. Faz com o outro. Aplausos. 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 Aplausos.